Música E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja, porque aqui tá tudo ótimo Eu tô gravando esse áudio aqui ó, com o meu microfone do telefone que eu espero que esteja pegando Porque eu tava editando esse vídeo que você tá assistindo agora E eu já gravei essa introdução antes, e eu tinha esquecido de gravar a introdução Então eu gravei ela antes, só que ela ficou sem áudio Música E aí eu tô tentando gravar tudo de novo aqui Se você é novo aqui, meu nome é Beatriz Bem-vindo a mais um vídeo do Rei Bia É o seguinte, esse vídeo aqui eu fiz pensando em um momento da minha vida Gente, perdão se estiverem ouvindo outro barulho assim, ou se minha voz estiver esquisita Mas é o melhor que eu tô conseguindo aqui refazer Esse vídeo eu fiz pensando numa demanda minha, mas eu quis compartilhar com vocês Essa semana eu fiz uma enquete no canal, aqui na comunidade Se você não tá acostumado a olhar na comunidade, gente, se inscreva, ativa as notificações Fiz um post lá na comunidade A primeira aba é vídeos, a segunda é playlist e a terceira é comunidade E eu fiz uma enquete perguntando como que tava o fim de semestre acadêmico de vocês Quem tá aí em ensino médio, quem tá estudando aí E eu dei três opções Primeira, o caos Segunda, tô sobrevivendo E a terceira, tudo sob controle Pelo que eu vi, a última vez que eu dei uma olhada lá, tava ganhando o caos Eu passei por essa fase de caos, meu semestre ainda não acabou Mas eu diria que hoje eu estou no tô sobrevivendo E aí eu resolvi, que eu tô com um pouquinho de mais tempo livre Fazer algumas coisinhas por mim, que eu estava negligenciando antes Ou seja, me cuidar Fazia mais de um mês que eu não fazia a minha unha Tava complicado, passando reto no espelho, meu cabelo tava todo desidratado Então eu resolvi fazer um glow up, como eu gostei de chamar aí Foi dar essa revigorada pra eu entrar de férias em bom estilo Bem cuidada, porque eu mereço, né amor? Isso vocês também merecem Então esse é um incentivo a você fazer o seu próprio glow up das férias Fazer o que você gosta aí, se cuidar Não precisa fazer o que eu fiz aqui, mas é só uma inspiração pra vocês Então, comecei o quê? Arrumando meu quarto E eu esqueci de dar oi nesse momento, né? A primeira coisa que eu fiz Pra mim, o meu ambiente está organizado, cheirosinho, bonitinho É bem importante E aí depois fui fazer skincare Cuidar do cabelo E aí vocês vão ver tudo isso aí E eu espero que vocês gostem Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, já é o dia seguinte, eu acho que eu até esqueci de falar com vocês ontem, eu ia fazer isso aqui ontem né, tipo, máscara no cabelo, argila na cara, essas coisas que eu gosto de fazer, quando eu tô com tempo, mas me deu preguiça, então eu deixei pra fazer hoje, sábado de manhã, e eu vou fazer hoje a etapa nutrição no meu cronograma, meninas, que eu vou usar esse produto aqui, que é uma máscara, uma manteiga hidratante de nutrição prolongada, da Haskell, e ele é de murumuru e é 100% vegano, tem um cheirinho maravilhoso, e depois eu vou usar argila branca, e mais tarde eu vou fazer as unhas, da mão e do pé, porque faz sinceros dois meses que eu não faço a unha, tipo, não, dois meses não, acho que um mês que eu não faço, a do pé faz uns dois meses, da mão faz tipo um mês que eu não faço, já cresceu aqui, tem, ai, fim de semestre né, vocês entendem, tô só o pó da rabialu esse fim de semestre queridos, tá, tá complicado, mas vamos lá! Música 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 Já enxergou o meu cabelo, como vocês viram, passei um leave-in da Lola, o link dos produtos que eu usei vão estar aqui na descrição, lembrando que, se você comprar qualquer produto pelos links que eu disponibilizo aqui, você está ajudando esse canal, então você pode clicar no link e comprar qualquer outra coisa também, então, agora eu decidi que vou fazer o que? Preciso hidratar a pele né, até porque passamos argila, ela fica um pouquinho mais ressecada, então eu vou passar meu hidratante, ele é da Terra Aroma, de Tea Tree né, que é melaleuca, e ele é vegano, natural também, e vou fazer a sobrancelha, mas não tipo, fazer a sobrancelha né, eu queria tirar só uns pelinhos que estão incomodando quando eu vou preencher, que fica assim, muito fora da onde, da onde o desenho da minha sobrancelha, e dar uma cortadinha aqui na altura que está passando também, bora! Alexa, play! Voltando para o episódio 16 ao 20, copy and paste de ponto e flop no âmbito do vídeo, porque o que é o rei? Música Tchau! Música Acabei de almoçar e estou agachada em uma posição super desconfortável aqui E agora eu estou participando de um evento aí da psicologia que está tendo no Oscar Então está sendo online, está ligado aqui Por isso tem outra pessoa falando de fundo Mas eu vou aproveitar esse tempo de escuta para fazer minhas unhas Então é isso, peraí Música Música Bom dia Bom dia Eu já acordei com o Pelo Amor na cabeça Música 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 Gente, então é esse o lookinho Eu gosto de andar basiquinha, calça confortável Agora eu aprendi que essas calças confortáveis Música 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 Aquele, né, enfim, queria fazer uma parede lá E, né O murco, cabelito, já caiu os cachos Mas ainda tá aqui Tira a glow up Então foi isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like se você gostou desse vídeo Deixar sugestões de vídeo Aqui nos comentários Que agora eu vou entrar de férias E eu espero poder gravar bastante coisa pra vocês E o que mais? Me sigam nas redes sociais, né Um beijinho E até o próximo vídeo, tchau